Bom, boa tarde a todos, meu nome é Gabriel, eu sou um dos co-fundadores da Intelipost, eu estou com o Pierre, que é nosso diretor comercial, e a gente vai falar de logística pós-Black Friday, então, o que a gente consegue, o que ainda dá tempo de fazer, uma vez que o Black Friday já passou, a gente vai entrar nisso em mais detalhe. Acho que antes de começar, vamos nos apresentar rapidinho, eu sou engenheiro, mas trabalhei com a administração a vida inteira em consultorias e tal, e co-fundei a Intelipost há pouco mais de dois anos, a gente vai falar da Intelipost daqui a pouco, Pierre? Eu sou um dos lindos da Intelipost, não tenho muito, sou diretor comercial da Intelipost, trabalhei na Accenture na IBM antes, antes de entrar no projeto da Intelipost há um ano e meio atrás. um detalhe, acho que a gente vai passar, a gente vai tentar terminar, não passar lentamente demais pelos slides, acho que todo mundo gosta de reunião que termina mais rápido. Então, vamos lá, sobre a Intelipost, super rápido, a gente hoje é a maior plataforma de gestão de logística do Brasil, em cloud, a gente hoje está fazendo cerca de 250 milhões de cotações ou de cálculos de frete no mês, esse foi o valor que a gente fechou agora em novembro, então são 250 milhões de pessoas que estão ali clicando calcular frete, em lojas de e-commerce, quando não é e-commerce também, a gente está com um time de 52 pessoas baseadas em São Paulo e hoje tem cerca de 1500 lojas que usam o nosso sistema, ou o sistema todo ou parte do sistema. E o que é o sistema? Eu estou falando isso um pouco até para mostrar de onde vem a nossa experiência, acho que porque isso acaba tendo um impacto grande sobre as dicas que a gente vai passar e tal. Então, o nosso sistema, eu não sei na verdade se vocês veem meu mouse, mas o nosso sistema ele serve ou ele atende as lojas ou embarcadores, então esse carinha da esquerda. Então, a gente resolve através da nossa plataforma em nuvem todos os processos entre a loja e as transportadoras, mas a gente é uma ferramenta que ajuda a loja. E quais são esses processos? muito rápido, o cálculo de frete, então que é a otimização entre todas as transportadoras disponíveis para aquela loja. A gestão de despacho, que é a D de impressão de etiqueta, PLP, Romaneio, ou seja, processo de despacho de um CD. O rastreamento do pedido, então, a gente está plugado em centenas de transportadoras e a gente consegue saber onde todos os pedidos estão em tempo real. E, obviamente, tudo o que a gente faz com essa informação, então, uma vez que eu sei que o que está acontecendo com o pedido, automações, envio de e-mail, etc. Auditoria e reembolso. Auditoria é conferência de uma fatura, igual você confere a fatura do seu celular no final do mês, aqui a gente confere a fatura de cada transportadora contra os CTEs, contra as notas fiscais, para garantir que está tudo sendo cobrado certinho e faz o reembolso dos Correios e, por fim, a logística reversa. Então, uma ferramenta também que facilita a logística reversa. E hoje, como eu falei, a gente roda com cerca de mil e quinhentas lojas, tem clientes ou tem nomes grandes, então, a gente tem experiência desde loja que está começando e até lojas muito grandes de algumas centenas de milhares de pedidos por mês. A gente está com alguns marketplaces, como é o caso de Submarino ou D2W e C9, então, Submarino, Americanos, a Iestra e tal, e algumas lojas grandes. Mas, muito, muito, muito e-commerce nas principais plataformas, principais ERPs do mercado. Tá bom? Bom, dito isso, vamos ao que interessa, né? E outra, fiquem à vontade para, se quiserem fazer alguma pergunta que achem pertinente ao longo da apresentação, me mandem por texto mesmo, tá? A gente vê, se a gente acha que é pertinente parar, a gente faz. Se não, a gente deixa para responder pergunta ao final. Tá bom? Mas, hoje, então, a gente vai falar de logística pós-Black Friday ou como lidar com imprevistos, uma vez que o Black Friday já passou, como lidar com tudo que pode acontecer agora da melhor forma possível. E a gente vai guiar essa conversa pensando em três grandes verticais. Primeiro é a equipe de suporte. Então, pensando que a equipe de suporte é o atendimento reativo. Então, a equipe de suporte, ela vai agir quando o consumidor ligar, quando o cliente ligar. E só assim. A segunda vertente aqui é o acompanhamento e tratamento de pedidos. E eu falo isso proativamente. Ou seja, o que que eu vou fazer antes mesmo do cliente me ligar, da transportadora me ligar, para entender, para me situar, para ter mais visibilidade sobre o que está acontecendo. E, por fim, a logística reversa, que isso, obviamente, tem que ser disparado por um cliente que já comprou e, por um motivo ou outro, ou quer desistir, ou quer trocar, devolver, não está satisfeito e tal. Então, a gente vai tocar em cada um desses três pontos. Vamos pensar uma loja normal, um negócio normal que está crescendo rapidamente. Se essa variação de volume fosse normal, fosse paulatina, se fosse planejada, etc., a gente já poderia esperar algumas mudanças e impactos em várias das áreas do pós-venda. Do tipo, o meu suporte iria ter mais chamados para ajudar em vendas, iria ter mais chamados pós-vendas, a minha logística interna iria precisar de mais pessoas, então, tanto para picking, packing a expedição, eu iria ter, obviamente, precisar de mais estrutura, então, às vezes, um galpão maior, mais mesas, etc. No transporte, provavelmente, eu iria precisar de mais transportadoras ou de contratos melhores com transportadoras e eu iria ter um volume maior de ocorrências. Na logística reversa, a gente acaba tendo um volume muito maior de desistência, de trocas e devoluções, então, essa parte é claro, varia com volume e acho que o importante também é que a cada desistência, a cada troco ou devolução, eu tenho um impacto muito grande em triagem e reintegração de estoque. Então, cada vez que me devolvem um item, uma calça, etc., eu tenho que ver se aquilo ali está dentro dos meus padrões para eu reintegrar aquele item ao meu estoque e poder vender de novo, porque várias vezes isso chega em um estado que ou porque a caixa está aberta ou simplesmente porque realmente ele foi usado e teve algum problema, etc., então, eu já não posso mais vender como se fosse um produto de primeira. E de uma forma geral, e aqui, obviamente, é só um exemplo, mas de uma forma geral, isso, um aumento de volume irá nos levar a ter uma maior demanda por padrões, por processos e por sistemas. Ou seja, se eu estou fazendo dez pedidos, cem pedidos ou mil pedidos, não adianta só ter mais gente, eu começo a ter que ter gestores, começo a ter que ter indicadores, ter que ter sistemas, padrões, porque senão a coisa foge do controle. Então, só assim que a gente garante padrão. Eu recebi uma mensagem que Gil demora só falando que não está conseguindo ouvir. Não sei se se resolveu. Maria Clara, se você puder tratar com ela, por favor. Qualquer coisa me fala. Vamos lá. Mas a gente estava falando, então, da loja que cresceu o volume de uma maneira planejada, gradual. Mas imagina que o Black Friday, ele tem um perfil muito diferente, né? Porque, de repente, eu tenho, em um dia, seis vezes o volume de um dia normal. A gente ouve, muitas vezes, seis dias em seis, duas semanas em quatro dias. São algumas comparações que a gente usa para poder falar desse grande aumento de volume que tem nesse dia. Por que esse aumento de volume pode ter um impacto tão negativo? O comportamento que todo mundo envolvido na cadeia tem não é normal. Primeiro, os clientes, eles têm aquela, tipo, a ideia de, putz, não quero perder a oportunidade. Eles sabem que, em anos anteriores, o... Eu estou lendo aqui as mensagens. Então, parece que só a Gildema está sem áudio, né? Se tem mais gente, ok. Se tiver algum problema maior, por favor, me avise. Ok. Bom, então, os clientes, eles não querem perder a oportunidade. Então, garantir que eles vão comprar e comprar no preço que tem no Black Friday e tal. Então, existe essa ansiedade, né? Para pegar a oportunidade. É... Eles sabem que, nos anos anteriores, várias lojas tiveram problema, várias transportadoras tiveram problemas. Então, isso também cria ansiedade, tá? Então, ok, comprou, mas quer garantir que não é fraude, quer garantir que a transportadora não perde, não tem um estavio, um roubo, um desvio daquela mercadoria, né? E eles, obviamente, estão ansiosos. Então, até pesquisas importantes mostram que pouquíssimas, acho que 15% das compras do Black Friday são feitas para clientes que se cadastraram na loja no dia da compra. Os outros 85% ou se cadastraram em meses anteriores ou, pelo menos, antes do mesmo mês. É... Às vezes, até já compraram antes. O que isso quer dizer? Que esses caras já entraram na loja, já pesquisaram o preço, já tem uma ideia de que produto eles querem e tal. Então, é claro que todo mundo ali, todos os consumidores estão ansiosos para fazer essa compra. Então, isso aumenta um pouco a pressão sobre o e-commerce. Quando a gente está falando de terceiros, então, quem são os caras que a gente contrata para nos ajudar a fazer a... Fazer as vendas, né? A acontecerem. É... Óbvio, tá? Se todo mundo sabe que eu tenho esse aumento de volume, existe essa expectativa por parte dos terceiros, e aqui a gente está pensando muito em transportadora, né? É a chance que tem de ganhar dinheiro, se de repente tem esse surto de volume. Eles, muitas vezes, prometem uma capacidade para mim que nem sempre eles vão conseguir cumprir. Até porque eles me prometeram, prometeram para outra loja, prometeram para uma terceira loja. E a soma de todas as capacidades é muito maior do que eles conseguiriam fazer. Então, existe esse... acho que esse comportamento também no mercado. E, além disso, ninguém quer investir demais por causa de um dia ou por causa de quatro dias. Então, uma transportadora, por exemplo, ela quer fazer aquele super volume sem colocar muito dinheiro no negócio, porque ela sabe que daqui a cinco dias tudo volta ao normal. Duas semanas, não sei se é coisa em gargalã. Então, e da mesma forma, dentro da minha loja, eu estou planejando o meu estoque com base em histórico e previsões. Estou planejando a minha infraestrutura de TI e estou planejando a minha capacidade de produção, que é pessoas no atendimento, pessoas no despacho e tal. E, bom, se eu estou planejando com base em histórico, todo mundo sabe que o futuro não é tão correlacionado com o passado. Então, não é super fácil fazer isso funcionar. O foco da minha loja vai ser sempre converter vendas. Então, em geral, as pessoas no Black Friday estão preocupadas em... Vamos colocar pedido para dentro. Não no impacto que isso vai ter. Uma vez que o pedido entrou, será que eu consigo cumprir o prazo? Será que eu vou ter gente para atender? Será que minha transportadora funciona? E, da mesma forma que os terceiros, eu também estou preocupado em fazer isso, manter na margem sem investir demais. Assim que eu ganho dinheiro. E aí, uma vez que a gente tem esse surto de volume e que cada player nessa cadeia tem uma vontade e uma necessidade diferente, a gente vê e listamos aqui as sobrecargas que a gente encontra em cada processo ou cada etapa do pós-venda. Então, uma vez que a venda aconteceu, isso aqui vocês vão ver que tem até muito a ver com como a Intellipost se posiciona em cada produto que a gente tem, porque aí o que a gente tenta fazer é exatamente resolver cada parte do processo. E só para dar um pouco de exemplo, eu quero trazer esses exemplos porque isso vai ter relação direta com o que a gente vai propor de melhorias. Então, na etapa de faturamento, eu obviamente tenho uma carga muito grande de processamento de pagamento, tem muito boleto, muita coisa em aberto, às vezes a taxa de pagamento mesmo dos boletos é até pior do que o normal. Infulfillment, ou seja, operações de CD. Eu tenho uma sobrecarga para desde estocagem e tratamento de estoque, controle de estoque, tem muito pedido entrando, saindo e tal. Mas o picking, o packing e o despacho, então passar esses pedidos para as transportadoras. Na parte de entrega, então agora eu já estou pensando no terceiro em geral, a não ser que eu tenha frota própria, eu estou pensando em correios, estou pensando em transportadora. Eu tenho uma sobrecarga em coletas, então caminhões que vão ter que passar em todos esses pontos de coleta, todas as lojas e tal, quando não são só agências de correios. Para poder coletarem as entregas. Entre postos, uma vez que uma transportadora tem meu pedido em mãos, ela transfere daqui para, não sei, eu estou em São Paulo, Barueri, de Barueri para, não sei, algum lugar perto do Rio, para depois entregar no Rio Capital. Então, eu tenho sobrecarga ali também. Last mile, claro, então eu vou ter que ter carros espalhados pela cidade inteira entregando isso, ou motos, ou o que for, bicicletas. Então, não existe essa sobrecarga. Eu queria só trazer atenção para lembrar que vários transportadores trabalham com agregados, então, isso, nem sempre eles estão fazendo isso com funcionários. Então, são terceiros, autônomos, às vezes, que têm um carro próprio, que não estão tão acostumados e que, às vezes, são contratados só para fazer o Black Friday. Então, claramente, eu vou ter um problema ali de processos, de treinamento, de informação e tal. E, da mesma forma, usam rede de despacho. Então, eu posso ter, por exemplo, uma transportadora que, para chegar no interior de um determinado estado, eles acabam usando os correios. Então, eles levam até a capital de lá e eles despacham com o correio. Então, por mais que eu esteja usando uma transportadora qualquer, pode ser que aquilo esteja impactando a transportadora, os agregados ou, às vezes, até correios mesmo, no caso de rede de despacho. Tá bom? Bom, no caso de atendimento, eu já tive muita dúvida sobre o pedido, então, sobre o processamento e tal, mas isso, em geral, já passou. Mas tem o que a gente chama de uísmo, que é do termo em inglês, where is my order, ou cadê meu pedido. A gente vê, na nossa experiência, cerca de 30% dos chamados no e-commerce, eles são simplesmente para saber onde está o pedido. É informação simples de rastreamento e eu tenho esse surto de volume. Obviamente, resolução de problema e depois desistências e trocas e devoluções. Isso aqui tem tudo a ver com a logística reversa, mas tem um impacto em atendimento também. Na logística reversa eu tenho uma demanda desproporcional. Por que eu falo desproporcional? Não é só porque eu aumentei o volume de vendas que eu vou aumentar a mesma quantidade de reversa. Tem muita gente que compra sem poder, tenta muitas coisas e já com a expectativa de devolver ou de desistir logo depois. Sabe que pode, já está nas políticas de órgão de defesa de consumidor e tal. Então, da nossa experiência, a logística reversa acaba aumentando e a gente passa a ter problemas de produtos sem estoque. Porque se eu me planejei para ter um estoque específico para o Black Friday e vendi tudo, e aí de repente volta um produto, às vezes porque eu tenho que trocar o tamanho ou porque ele tinha algum problema, muitas vezes eu vou ter um problema de não ter estoque para repor aquilo. E por fim, é o pagamento a fornecedores. Eu estou pensando especificamente aqui em transportador. Então, eu tenho erro de cobrança, até porque o volume também cresceu para a transportadora. E, às vezes, eu tive que fazer acordo comercial temporário para poder garantir aquele meu volume com a transportadora. Então, isso aqui a gente falou muito, mas é para dar uma ideia de onde todos esses problemas podem estar. Então, todas as partes, todos os elos da cadeia do pós-venda, pode ser dentro da loja, pode ser que esteja com terceiros, com transportadoras, entre outros. Bom, só para dar, trazendo um exemplo aqui, acho que todo mundo deve ter isso de cor e salteado, mas cada vez mais os clientes estão atentos aos direitos e os deveres dos varejistas. Então, isso aqui faz parte do Código de Defesa do Consumidor, então troca obrigatório em caso de defeito, o prazo para o fornecedor solucionar o problema e a lei de arrependimento. Então, isso tem um impacto muito grande em reverso e tem um impacto ainda maior durante o Black Friday. Tá bom? Isso aqui é informação pública. Eu acho que depois todo mundo recebe a apresentação se quiser também. Mas o meu contato vai estar no final, se alguém tiver alguma dúvida. Bom, então vamos lá. Black Friday passou. O que que... Será que eu posso fazer ainda alguma coisa? O que que dá para ser feito para a gente tentar ter um resultado melhor? Vamos ao primeiro, a primeira vertical, o suporte. Vai ser até interessante conversar com vocês para ver o que todos vocês estão fazendo. Mas a gente listou três grandes vertentes aqui para a gente fazer para melhoria de suporte. O primeiro é, tem a ver com a capacidade de atendimento. O segundo, com a simplificação das atividades. O terceiro, com a qualidade do que a gente está fazendo. Então, capacidade. Como é que eu faço para poder... Se eu tenho muito mais volume de chamadas, como é que eu faço para atender a todo mundo? Tá? Então, às vezes eu pego gente emprestada de outras equipes. Às vezes eu só conto com todo mundo ou para usar a hora extra ou para montar um banco de horas e garantir que eu não tenho demanda acumulada. Eu não tenho... Eu não quero ter que atender a pedido de ontem, diante de ontem, diante de ontem, diante de ontem. Porque nessa hora o consumidor já está ansioso. Então, o importante é a gente ter gente o suficiente para conseguir dar vazão à quantidade de entradas. Estou só vendo... Estou vendo uma mensagem daí, o Delfonso. E o Delfonso, no final, a gente repete. Tá bem? Beleza. Depois... Bom, uma vez que eu aumentei a capacidade... Então, eu tenho mais gente ali. Em teoria, eu consigo tratar mais tickets. Mas como que eu faço para ganhar eficiência? A gente sugere três ações. O primeiro é aumentar os SLA's. Aumentar os SLA's no sentido de... Às vezes, se você recebe um chamado, automaticamente você responde com algo falando em duas horas e a gente vai te responder. Vamos aproveitar esses dias e aumentar isso para quatro horas, para um dia, para dois dias. Alguma coisa assim. Só para a gente não prometer algo que a gente não consegue cumprir. Ou ganhar um pouquinho de margem de manobra. A segunda coisa é... Se eu estou trazendo mais gente e eu vou ter um volume maior e tal, quanto mais eu puder padronizar o que está acontecendo, mais fácil. Então, a gente sugere os templates. Então, e-mails prontos de resposta. A gente vai ter muito e-mail entrando sobre o que aconteceu com o meu pagamento, o que aconteceu com o meu rastreio, como é que eu faço para fazer a devolução, etc. Vamos montar esses e-mails, deixar isso pronto e para quem quiser do seu atendimento usar, ele tem onde consultar e disparar para garantir que todo mundo fala exatamente igual. A resposta vai estar certinha e todos os clientes estão alinhados com aquilo que a loja pensa. Então, para garantir que se eu tenho mais gente ali que não está tão treinada, a gente padroniza as respostas. E, por fim, a gente falou de direcionar o atendimento para e-mail, que é assíncrono. O termo técnico, quem gosta de mexer com TI. Então, em vez de falar, ah, me liga, em vez de falar por chat que você tem que ter uma pessoa ali disponível para falar em tempo real, e-mail é o mais fácil aqui. Porque se a pessoa não estiver podendo atender agora, daqui a cinco minutos, daqui a meia hora, daqui a uma hora ela responde e dá na mesma. Porque o telefone sempre tem algum problema de ficar meia hora sem tocar e, de repente, três chamadas ao mesmo tempo. Então, isso aqui garante que a gente consegue atender a todo mundo. E, por fim, a qualidade. O que a gente quer falar por qualidade é se eu estou aumentando a capacidade, mas de gente que não está tão treinada, e eu consigo simplificar até um certo ponto, mas nem sempre as coisas podem caber em padrão. Então, em qualidade, o que a gente quer falar é, vamos garantir que as pessoas mais experientes, mais treinadas e que tenham uma performance melhor, elas ajudam os outros a responderem da maneira que precisam. Seja a resposta técnica mesmo, então qual que é a resposta correta para cada problema, mas qual é o tom, como a empresa resolve as coisas. Tem muito essa ideia da cara da empresa aqui. Mas, em paralelo, é sempre importante medir os SLA's. Até coloquei as carinhas aqui em cima. Então, eu quero medir o tempo de resposta, mas quero medir também o grau de satisfação das pessoas com o meu atendimento e o NPS com a loja. O NPS é aquela pergunta de, de 0 a 10, qual é a chance de você recomendar a minha loja para um amigo ou para alguém da sua família? E aí, dependendo da resposta, dizem que essa resposta consegue dar muitos detalhes sobre a percepção, a felicidade e satisfação do seu cliente com a loja. Então, o NPS é um indicador ideal, talvez, até para medir se a experiência de compra está boa. Então, o que a gente está falando aqui é, aumenta a frequência de medição. Se antes você olhava o NPS uma vez ao mês, olha isso a cada dia, dois dias, três dias. Se você já fazia, cada semana, cada dia, faz isso duas vezes por dia para ver o que está acontecendo. Porque pode ter coisa acontecendo que a gente não percebe. Então, nessa época é bom, é bom ter um pouco mais de profundidade. Estou lendo mais uma mensagem, venda por e-commerce parece que gera ainda mais ansiedade por parte do cliente. Sem dúvida nenhuma, ainda tem, o e-commerce continua crescendo, tem muita gente que não comprava, que agora compra. Mas tem muita gente que ainda tem medo. Então, a gente na logística, por exemplo, a gente vê muito cliente que ainda faz questão de entrega por correios, mesmo que transportadora possa ser mais rápido ou mais barato. A gente tem o que a gente chamou no slide de entrega de chamadas Wismo, que são as chamadas para descobrir onde está o meu pedido. Então, esse volume é gigantesco. A ansiedade continua. E o maior medo aqui é eu comprar e não receber. A gente falou de suporte, vamos falar um pouquinho do, e que era o reativo. Vamos falar agora do acompanhamento e tratamento de entregas, o que a gente chamou de proativo. A nossa ideia aqui é a seguinte, se você tem algumas centenas, milhares de pedidos na rua, não esperem até o cliente ligar para saber o que fazer com isso. Porque quando o cliente liga, quer dizer que ele já esperou um dia, dois dias, três dias a mais do que ele queria, e foi a hora que ele perdeu a paciência que ele entrou em contato para falar, putz, meu pedido ainda não chegou, não sei o que aconteceu, por favor me ajuda. E aí ele já vai estar, não só ansioso, mas às vezes insatisfeito e isso pode levar até a perda do cliente. E a gente sabe que é muito mais barato que o cliente fique satisfeito e volte para comprar de novo do que daqui a seis meses eu invisto tudo de novo em marketing e trago novos clientes para fazer compra. Então acertando isso aqui vai ter um impacto direto nas próximas vendas que vocês vão fazer. Só um ponto importante, fidelizar um cliente é cinco vezes mais barato que comprar um novo cliente. Por isso, a experiência dele na primeira compra é muito importante. Perfeito. Exatamente o que o Pierre falou, principalmente se isso ainda for a primeira compra. Se a pessoa já teve experiências anteriores com a sua loja, talvez até se salve caso tenha algum problema na entrega e tal. Mas a primeira compra foi agora no Black Friday, vamos fazer direitinho para que essa pessoa volte. E aí o que a gente está sugerindo aqui é, se você não sabe onde todos os seus pedidos estão, vamos descobrir como fazer isso. Assim, listar todos os pedidos, o que é Correios. Existem sistemas como o nosso, o nosso obviamente, mas outros sistemas também que ajudam a dar uma posição de tudo para saber o que está na rua ainda, mas já deveria ter sido entregue e o que teve problema de, e a gente vai entrar nesse detalhe, mas o problema de ou a pessoa não estava em casa, ou o endereço estava errado, ou realmente a coisa foi extraviada, avariada, etc. Então, primeiro vamos garantir que a gente tem controle sobre tudo o que está acontecendo com todos os pedidos. A segunda é ter transparência, que uma vez que eu sei o que está acontecendo, comunicar isso para o cliente. Então, avisar que está atrasado antes dele ligar, pode, é mais barato do que receber a chamada, e vai dar uma experiência de compra melhor. Não vou falar que ele está bem, porque afinal de contas o pedido atrasou, mas o cliente sabe que já tem alguém preocupado por ele. Então, a transparência que é fundamental. E por último, a resolução, que é, se eu já sei que tem problema, vamos resolver, tanto com o cliente quanto com a transportadora. Se eu tenho um problema de endereço errado, eu tenho que perguntar para o cliente qual o endereço correto, e notificar a transportadora. Se eu tive um problema de destinatário ausente, e várias vezes os Correios ou as transportadoras iriam fazer uma primeira tentativa de entrega, uma segunda, às vezes uma terceira, depois disso o pedido volta. Mas se eu já sei que tentaram uma vez e a pessoa não estava em casa, tentaram a segunda e não estava em casa, o ideal é combinar o jogo quanto antes, para evitar que esse pedido volte, porque quando ele volta a gente tem que pagar o frete de volta, e muitas vezes pagar o frete para enviar de novo, ou então gera até uma desistência, que é pior. Então, vamos tratar isso antes da hora. E, obviamente, quando tem a avaria, quando tem o extravio, quando tem o roubo, se a gente já sabe, vamos notificar o cliente, se o pedido não vai chegar, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se a gente tem estoque, estou te enviando um outro. Se a gente não tem estoque, você pode ou receber seu dinheiro de volta, ou receber uma substituição e tal. Então, no rastreio, o foco em visibilidade de tudo, transparência com o cliente e resolver os problemas que a gente consegue resolver. A gente até trouxe um exemplo super básico de indicadores de atraso, porque a gente sabe que a melhor transportadora de todas, ela continua atrasando um percentual. Isso aqui a gente trouxe uma telinha qualquer de um relatório de algum cliente nosso, por exemplo, que a gente comparava o percentual de atraso nessa segunda parte do gráfico aqui, percentual de atraso por estado. E a gente vê que, nesse caso aqui, o Pernambuco, por exemplo, e Paraíba tem um problema muito pior de atrasos, percentualmente. Mas no gráfico de cima, como eu tenho muito mais venda para São Paulo, eu tenho muito mais problema para tratar em São Paulo. Mas é importante ter esse tipo de visão para a gente saber onde dedicar nossos esforços. E, adicionalmente, por que é importante ter um sistema? A gente também, acho que na nossa experiência de Intellipost, a gente encontra clientes em diversos estágios de maturidade. E aqui a gente tentou refletir um pouco esses três estágios. A gente acha que, até por avanço de tecnologia e tal, e, à medida que as lojas crescem, todo mundo migra de cima do estágio 1 para o último estágio. Vou explicar rapidinho o que é cada um deles. O estágio 1 é aquele cara que está começando, ou a loja menor, que ainda não tem um sistema de rastreamento e que as pessoas de atendimento e de transporte, elas têm ali a aba dos correios abertas no Chrome o tempo inteiro, quando não tem no navegador ou quando não tem a aba de outras transportadoras, onde eles têm que digitar ali o código de rastreio, o número da nota, para poder saber o que aconteceu com cada pedido. E, quando alguém liga, tem que entrar ali, pegar o número da nota também, entrar na transportadora, descobrir o que aconteceu. E, toda vez que tem algum problema, a notificação ao cliente tem que ser manual. Certo? Então, é um e-mail, seja um template, etc. Mas, manualmente, tenho que disparar aquele e-mail para o cliente. À medida que as lojas vão crescendo, vão tendo alguns sistemas, esses sistemas podem integrar com as transportadoras. E, aí, você pensa, putz, superlegal, eu já sei onde todos os meus pedidos estão, eu já sei quais estão na rua ainda, quais foram entregues. Uma visão mais geral e eu consigo automatizar algumas dessas ações, do tipo, enviar um e-mail quando o pedido foi despachado, enviar um e-mail quando foi entregue, ou disparar um outro e-mail quando tive algum problema de entrega e tal. Então, isso aqui já melhora bastante a performance sobre esse estágio 1, dado que eu vou atuar só sobre o que estiver dando problema. Porque tudo que está indo conforme o esperado, eu já tenho tudo automatizado, todos os meus fluxos de e-mail e mensagens. E, aí, a gente entra no estágio 3, que é o que tem um sistema, mas um sistema avançado de rastreamento. E esses, obviamente, são sistemas mais sofisticados e eles permitem que não só eu tenha informações centralizadas, então, sei onde cada pedido está em tempo real, eu tenho detalhe do que está acontecendo com cada um dos pedidos. Então, não só que tive um problema de entrega, mas eu sei que é porque eu tive um consumidor ausente, eu tive um problema no endereço e tal. E a gente consegue automatizar as ações com base nesses micro status, nesses detalhes dos problemas. Então, se eu tive um problema com o endereço errado, eu já abro um chamado automaticamente no meu sistema de atendimento, um Zendesk ou o que for, um Neo Assist, um Direct Talk, para poder fazer com que alguém do atendimento entre em contato com o cliente. Ou, se o cliente está ausente uma vez ou duas vezes, você já manda um e-mail, manda um SMS, você automatiza a mensagem de, ah, seu pedido saiu para entrega, para garantir que aquela pessoa está atenta e tal. Então, essa automação, ela consegue ser muito mais refinada. E isso garante resultados melhores. E aí, eu falei de envio de notificação, abrir ticket no suporte, mas também o recalculo, que é uma vez que eu sei que se o cliente está ausente, eu não posso cobrar a transportadora por um atraso se o problema não foi da transportadora. Então, essa automação, ela inclui, por exemplo, eu recalcular o prazo de entrega para saber quando que a transportadora deveria efetivamente entregar. Então, ou seja, o cliente não estava em casa, deixa eu somar dois dias aqui, e só aí eu consigo cobrar a transportadora por um atraso. Tá? E aí, obviamente, se eu tenho todas essas informações no mesmo lugar, eu já estou fazendo grande parte do trabalho automaticamente, eu consigo tomar decisões de maneira mais fácil. Tá bom? Então, a gente falou um pouco do suporte, falamos do rastreamento. Vamos agora para a última dimensão, que é a logística reversa. O que que eu tento fazer para minimizar ou para minimizar? Para melhorar a minha posição em logística reversa, agora que o Black Friday passou. A nossa sugestão é, primeiro, como a gente faz para minimizar a quantidade de pedidos que a gente vai ter que fazer logística reversa? Primeira coisa, fazer as contas. Então, a margem vale a pena. O que eu quero dizer por isso é, às vezes a margem do pedido é tão pequena que não vale a pena eu pagar o frete para isso voltar para o meu estoque. O custo do frete de volta é mais caro do que a margem que eu tive com a venda. É mais vantajoso eu doar isso, seja para aquele cliente ou para algum outro cara, ou fazer uma venda no mercado secundário, etc., do que trazer isso de volta. É uma conta não muito simples, mas é de se abrir os olhos e pensar que, às vezes, vale a pena fazer isso. Só para dar alguns números, a logística reversa, mais ou menos 5%, no período normal, tem uma devolução do produto. Você pode imaginar durante o Black Friday, que tem toda a ansiosidade das pessoas, tem todas as compras impulsivas que são feitas durante este dia de recente, esses quatro dias, onde você pode imaginar que a logística reversa vai aumentar. A devolução vai ser ao redor de 10% durante este período. Isso é muito importante para pegar em conta quando você organizar a sua organização para fazer toda esta logística no futuro e calcular a margem sobre os produtos para vocês. E uma vez que eu calculei a margem, vi se faz sentido ou não fazer a reversa, será que tem algumas outras maneiras de contornar? Então, aqui a gente colocou como desincentivar a desistência. Ou seja, em vez de devolver, será que se a pessoa está insatisfeita, posso dar um cupom? Posso dar, sei lá, entregar mais alguma outra coisa? O que mais eu posso fazer para evitar aquela reversa? Para não estressar a minha logística, não ter que fazer reintegração de estoque, mas por causa do custo também, tá? Mas, se eu não tiver como escapar da reversa, o principal agora é garantir a experiência de compra. Então, assim, que os clientes fiquem insatisfeitos, mesmo tendo que fazer a devolução. Então, tem a política super clara. Se isso não está no site, tem que colocar no site. Se isso não está com um link muito fácil, que esteja num link fácil, que todo mundo do atendimento entenda essa política. A segunda coisa, simplificar o processo. Então, se a política está ali, eu ter um passo a passo, quais são as etapas que o cliente tem que passar para me falar que ele tem que fazer uma reversa, para ele receber ali talvez a autorização de postagem, para entregar isso nos correios e etc. É... Manter o consumidor informado. Então, uma vez que ele quer devolver, ele tem que saber quando vai chegar ali a autorização de postagem. Ele postou. Ele ser notificado que a postagem foi reconhecida. O dia que aquilo voltou para o estoque. Quando é que a gente vai avaliar aquele produto que entrou. Ou liberar um crédito, ou fazer uma devolução e tal. E acompanhar o pedido de volta para ele. Então, pedi uma calça. A calça ficou grande. Aí eu devolvi. Eu queria descobrir o dia que aquilo chegou. O dia que eles processaram e o dia que eles me mandaram a calça menor. Até chegar na minha casa. Ou seja, a ansiedade é muito maior. Porque eu já sei que deu problema. E o foco de fazer tudo isso aqui é fidelizar. Então, se eu já sei que eu tenho que fazer a reversa. Vamos fazer direito. Para que a experiência de compra seja a melhor possível. E garantir que essa pessoa volte. E fazer isso de maneira a evitar erros. Então, não só instruir o consumidor durante todo o processo. Do tipo, se vai devolver alguma coisa que é frágil. Como embalar para aquilo ali não quebrar. Porque pior do que eu mandar a pessoa querer devolver. É isso quebrar na volta. Que eu vou arcar com 100% do prejuízo. A identificação dos pacotes. A instrução de envio. Então, instruir isso direitinho. E excelência interna. Vamos garantir que as pessoas que estão no meu CD. Sabem da entrada de novo naquele produto que está chegando. Vão saber contabilizar o estoque. Vão notificar o cliente direitinho e tal. Então, garantir que a gente não erra dentro de casa. Bom, estamos quase acabando. Isso aqui é só um exemplo da página de política de trocas e devoluções do submarino. Então, isso é normal em muitos e-commerce. Vamos deixar isso fácil. E é legal que dá para tirar uma colinha aqui dos carros. Não tem muita variação. E acho que para fechar, lembretes finais. Vamos medir tudo. Então, KPIs ou indicadores de desempenho. Para todas as etapas. Desde vendas, processamento de pagamento. Despachos, entrega no prazo. Ocorrências de entrega. Devoluções. Satisfação. Todos os tipos de indicadores. Mais indicador é sempre o mais seguro. Vamos nos preocupar com as avaliações públicas. Principalmente um reclame aqui. Que eu acho que é o que mais todo mundo usa. Até um exemplo. Eu não sei para quem viu a anedota da... Nem anedota, coitada da... Mas a Adidas parece que teve um problema lá. No sábado, que ela colocou todos os tênis a 129. Vendeu para caramba. E de sexta para segunda, eles viraram a primeira posição do reclame aqui. Eles cancelaram não sei quantos pedidos. Tiveram setecentas e tantas reclamações no reclame aqui. Por um erro. Sabe-se lá porque que o preço dos produtos estava errado no site. Uma pena que aconteceu. Mas eles criaram um problema grande aí de reputação e de tratar com os clientes. Agora eles vão ter... É. Para dar seu impacto sobre a imagem vai ser negativo. Mas imagina para uma loja mais pequena. Que está começando no e-commerce. Isso poderia acabar completamente com uma loja nova. Depois foi... Isso é muito cuidadoso sobre esse tipo de coisa. Perfeito. E... Voltando... Nos nossos últimos lembretes é... Vamos conferir as faturas de entrega. Seja dos correios, seja das transportadoras. Tá? Porque... Se você estava passando por um stress de volume de repente tem que fazer muito mais do que o normal. As transportadoras também estão. Então, para ter um erro de cobrança. Algo não foi pesado. Não foi cubado e tal. Direita. Não custa nada. Então, vamos fazer isso direitinho. É. No... O problema não está em errar. O problema está em repetir o erro. Então, a gente aqui dentro da Intelipost mesmo, a gente tem essa cultura de... Vamos anotar tudo o que a gente errou. Porque no ano que vem, quando isso for acontecer de novo, a gente vai ler os problemas que a gente teve, lições aprendidas antes de pensar no planejamento do ano seguinte. E a gente faz isso no Black Friday, a gente faz isso em outras épocas, a gente faz isso com outras áreas da empresa. Então, não vamos errar duas vezes a mesma coisa, por favor. Tá? É sempre assim. O Black Friday sempre tem essa... Acho que o stress é o mesmo para todo mundo. Então, ter essa disciplina acho que é bom para todo mundo. Acho que, em suma, era isso. A gente deixa vocês com nossos contatos. Tá? Se alguém... Eu até falei de voltar um pouco lá atrás. Acho que agora é o momento de resolver, de responder a dúvidas. Se quiser que volte alguma coisa e tal. A gente tem mais aí uns 20 minutinhos para falar de dúvidas. A gente está disponível aqui na Intelipost também. E para quem perdeu o inicinho, só para recapitular, que a gente é uma empresa de um software de gestão de logística, tá? Somos a plataforma líder de gestão de fretes hoje no Brasil. E a gente trouxe, obviamente, tudo isso aqui do nosso ponto de vista. Então, a gente tem muito mais visão do lado de frete e tal. Mas a gente sabe que isso é uma das coisas mais importantes no e-commerce, um dos maiores fatores de problema. Tá bom? Então, tendo dúvidas, estamos à disposição agora. Obrigado. 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 E do Afonso, qual é o prazo que o cliente tem para a desistência e troca de material? Qual o prazo que temos para resolver? Eu vou voltar alguns slides. Isso, na verdade, não é da loja, né? Isso é... Bom, existe uma lei que define os prazos. A loja pode dar prazos maiores, se quiser. Mas isso aqui é o que ela tem que respeitar. Tá? Então, a troca obrigatória no caso de defeito. E aí, o consumidor tem até 90 dias para alguns produtos e 30 dias para alguns outros. O principal do e-commerce vai estar dentro desses 90 dias, que são produtos duráveis, né? Então, até 90 dias para identificar algum tipo de problema para ser devolvido. Eu não tenho certeza se sua dúvida era mais sobre isso ou sobre o prazo de entrega, então. Mas se for sobre isso aqui, o fornecedor tem até 30 dias para solucionar o problema. Acho que isso aqui responde uma segunda parte da sua pergunta. E cuidado com essa parte da lei do arrependimento. Então, pode ser que não tenha problema nenhum. Mas a gente ainda assim é obrigado a aceitar uma devolução em até 7 dias, no caso do e-commerce. Toda venda que é não presencial tem essa lei. E a gente é obrigado a aceitar isso de volta. E como vocês podem imaginar, se eu estou falando lá em cima de um problema de defeito de até 90 dias, de algo que às vezes eu comprei só para o Black Friday, a gente já consegue imaginar os problemas de estoque que eu possa ter. Se caso o produto for aberto, isso varia por tipo de produto, etc. Mas em geral, se o produto for aberto, mas ele não foi utilizado, do tipo você ainda consegue vender, você é obrigado a aceitar o produto de volta. Dependendo do caso, você não vai conseguir vender pelo mesmo valor ou vender dentro da sua loja. Então, tem até empresas especializadas em comprar um produto caixa aberta e revender. Acho que é o caso, por exemplo, daquelas, sou barato, barateiro e coisas assim. Acho que o vestuário é um pouco mais simples, por exemplo. Mas se o produto for aberto, depende muito do tipo de produto e tal. Vamos lá. Só terminando de responder a da Janaína, que ela falou que trabalha com suplemento. Às vezes o cliente usa metade e não quer mais, devolve dizendo que não está fazendo o efeito desejado. Boa pergunta. Eu não sei se eu saberia entrar tanto em detalhe no caso de um produto alimentício e tal, que é bastante específico. Caímos. Caralho. Caiu. Eu não sei entrar tanto em detalhe no caso do produto alimentício. Concordo que é um problema sério. Imagino que você tem que definir uma regra muito clara e deixar isso no site sobre o que é, o que não é, o que pode e o que não pode. Mas usar metade é muito, né? Para poder falar que arrependeu. Então, acho que isso aí, acho que não existe a... Você não é obrigada a devolver. Vamos ver, Luciano. Tem um sistema que algumas transportadoras têm que informar o mandamento pedido para a loja. Qual o nome desse sistema funciona? Vou continuar aqui. Aham. Pois algumas pessoas recebem informação, informações que estão na transportadora e o produto já foi recebido. Como fazer nesse caso? Tá. Isso é um problema até muito típico no nosso dia a dia. A gente... Bom, é normal encontrar transportadores que não têm sistemas. Transportadores que têm sistemas muito antiquados. Os sistemas das transportadoras, por melhor que eles sejam, eles dependem dos motoristas, né? Então, o motorista tem que estar com a boa vontade de dar baixa, de bipar o que precisa, de passar o código de barra e tal. Então, é normal esse tipo de coisa assim de quem usa transportadores, né? Que não são correios, né? Depender do sistema que as transportadoras têm de rastreamento. A confiabilidade depende muito do tipo de sistema do que os motoristas vão fazer. E aí, a solução é ou você tem que ter acesso aos sistemas deles através de web e tal, ou usar uma plataforma do tipo, mesmo a Intellipost, né? Para poder fazer a integração. Porque aí você vê de maneira centralizada o que está acontecendo em cada pedido. Tá? Então, isso serve exatamente para você evitar ter que ficar entrando em sistema de transportadora. Acho que uma boa prática é quando você vai fechar o contrato com uma transportadora é verificar se eles são capazes de entregar todos os pedidos em tempo real, que seja no site ou que seja através da tecnologia que eles podem oferecer para a sua loja ou para o sistema como a Intellipost. Mas isso é um ponto importante para ter esta informação em tempo real. Do meu conhecimento, respondendo a pergunta agora do Dio Belfonso, a desistência, acho que a loja não é obrigada a devolver o valor do frete, só o valor do produto. Tá? Eu acho que você pode, eu já vi loja que faz, que a maioria das lojas que eu conheço, inclusive, faz os dois. Até onde eu entendo, você não é obrigado a devolver o valor do frete. Tá? Mas eu acho até interessante a gente buscar isso e ter essa resposta direitinho. Direitinho. Deveria ter isso mais certinho. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado. A gente está fechando por aqui. Nossos contatos estão no final e vocês vão, acho que tem acesso também ao material, se precisar de alguma coisa, por favor. Obrigado a todos. Prazer. Obrigado. Tchau. 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 Tchau, tchau.